O Vinho És sempre a minha alegria Também o meu bem amado Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Ó Vinho, ó meu rico vinho Estás sempre em meu coração Conquistas a minha vida E nunca digo que não Se eu passo um dia sem ti Estás sempre no pensamento Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Ó Vinho, ó meu querido vinho Estás sempre em meu coração Tu és a minha alegria Com o dinheiro na mão Não posso viver sem ti Ó meu vinho adorado Tintol de manhã, tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar Tintol de manhã, tintol à tardinha Tintol à noitinha em qualquer lugar É aventureiro, vai correr no mundo A comprar o vinho está no seu pensar